Música Quinta anéis, ministro do Estado do Negócio Estrangeiro do Japão, onde a delegação assora o malo ao primeiro-ministro, Kairala Sanano Guzmão, onde entrega a carta com gratulação ao primeiro-ministro do Japão, que se defomiu, também se o governo do Japão, que participa à direita e à cerimônia tomada da posse do primeiro-ministro no membro-governo Sira. Durante o seu remoto entre o seu governo e o governante do Japão, colhemos a cooperação entre o Timor-Leste e o Japão e o futuro, Liu Liu Hametin Liu Tan, cooperação Nebei-Iha-Onan. Música Também entregue diretamente a carta da congratulação do primeiro-ministro Kishida para o primeiro-ministro. A minha visita para o Timor-Leste, logo após a formação do governo timorense, representa o nosso forte comprometimento do Japão para o Timor-Leste. A今でもなく, a minha国 e o Timor-Leste, o自由, o民主 e o法o do支配, そういった価値観を共有する重要なパートナーだと思っています. E, naturalmente, o Japão e o Timor-Leste são parceiros muito importantes que compartilham os valores universais e gostaríamos de continuar a colaborar estritamente com o Timor-Leste. 今日は,そういったようなことも含めて, Guzmane, senhorと,率直な意見交換ができましたこと, 大変有意義でございましたし, 改めて,光栄に思っております. そして,また,私,そして私のみならず, スタッフにも大変なお心遣いをいただきました 温国のおもてなしにも, 心から感謝を申し上げたいと存じます. ありがとうございました. Como disse agora, tivemos opiniões francas e agradeço imensamente essa oportunidade e pela hospitalidade recebida para mim e para a nossa equipe do Japão. Primeiro-ministro, Kairala Sananugusman, apreciando e agradecendo ao governo do Japão, também sempre ajuda o governo do Timor-Leste, Harukedas e até Puntayet, agora. O leste, impressionado, impressionado também, o governo japonês Harukedas, queはしらに ministro do Estadoでもない, como、いでぼうしらてぬうどんな かでか、 governo agoraね、 そべれ、さえ legítimo depoisであプローバーによって プローバーによって たまでもあみこりゃ ついでぬうどんな e aqueles um da Etnitempo, estou agora. Amos lá, Lua, o grupo parlamentar japonês agora que as duas matem a dona, NB, Ulu, Gabo e Ita, durante o fundo. E colhi o Botbaraco, colhi a cooperação NB, Xirahalo, nós, o Seiratuta, a área de fome, NB, depois de aprovação do programa Macam, o Seir Russo, o programa nesse belo cara, que foi o embaixador, para o Seir Moçatene, plano de ação anual para o 2024 Mons, para a área de NB, mas se ele coopera, ele ajuda, se ele se deve, o rim, agora que era, se ele tem de NB, também, a me colhi, para o Malu, o IND, a conversa de NB, rolaram, rolaram, catacos sinceros, saí da lei de marcar, tanto relações internacionais, como relações entre países, Ruané, a me colhi, 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 ou franqueza, deveria que deves, digo, deves, no sentido de ministro, primeiro-ministro do Japão, o governo do Japão, o governo do Japão, mais para ação. Além da lei, o governo do Japão nos promete, se continua a apoio ao governo do Timor-Leste e ao setor EUEN, no Timor-Leste, bela sem membro pleno ASEAN. Agustin da Costa, Celino López, Tiamen. ASEAN. 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 ASEAN.